Boa noite. O Governo do Estado publicou o edital para licitar as obras de contenção de duas localidades de Nova Friburgo. O certame já foi autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Bianca Chabudé. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestruturas e Obras, publicou os editais para licitar a complementação das obras de contenção no loteamento Lazareto em Duas Pedras e Jardilândia 2. Os investimentos são de mais de 36 milhões de reais. O anúncio do pregão já havia sido feito em julho deste ano, mas aguardava a liberação do Tribunal de Contas do Estado. Com o aval positivo do TCE, as empresas que desejarem concorrer terão que entregar os documentos e as propostas de preço nos dias 23 e 24 de outubro. Eu volto aos estúdios. O Governo do Estado informou em nota que o início das intervenções após a assinatura dos contratos está condicionado à liberação do valor pelo Ministério da Integração Nacional. Estão previstas também, para serem publicadas, licitações para o Rui Sanglar e o Jardim Califórnia.